Calma, calma pessoal, ainda vou te começar, fica aqui alguns avisos rápidos, pra quem curte o meu trabalho aí, lembra de seguir lá no TikTok, tá tendo vídeo direto lá, pra quem não faz parte do grupo do Discord, fica o convite aí também, lá tem vários chats de vários dos jogos que eu trago aqui pro canal, e faço também parte do grupo do Roblox para participar de futuros sorteios de Robux de forma gratuita e também, caso você queira comprar algum mês que me ajudar. Tamo junto, e agora sim, fiquem com o vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Jandr aqui, estamos aqui novamente no Peroxide, porque hoje, bom, é o seguinte, pra quem acompanha o canal, sabe muito bem que eu postei um vídeo há uns dias atrás, onde eu obtenho pela primeira vez a minha Shikai aqui no game. Eu tinha comentado que após obter minha Shikai, eu iria em busca, obviamente, de fazer um guia da Shikai, primeiramente, eu fiz um guia, que por sinal, muito obrigado pelo feedback, e eu tinha comentado que após isso, eu ia em busca da minha Bankai. Então, bom, o vídeo de hoje vai ser completamente focado em obter a minha primeira Bankai, aprender um pouco com essa experiência, e logo mais, trazer um guia para vocês. Mas é isso, ficou curioso? Então bora que o vídeo de hoje está muito bom, bora lá! Bom, bora lá então, né pessoal? Só deixando claro, tá? Eu até peço que vocês comentem, vocês querem que eu separe uma playlist só para guia, e só para vídeos mais variados como esse? É porque o meu plano é o seguinte, eu vou fazer vários vídeos de Peroxide aqui no canal, só que eu talvez deixe só numa playlist, tá? Eu não sei se vai atrapalhar muito, mas fica deixado claro que eu estou comentando isso, porque esse vídeo em si não é um guia. Ele é mais minha experiência, tem uma coisa ou outra que eu não sei precisamente, sabe, as informações, mas eu sei o suficiente para obter uma Bankai, o que já pode ajudar vocês. Mas fiquem cientes e logo mais sai um guia completo, com a informação sobre cada missão disponível para ajudar na hora de obter a sua Bankai, e assim por diante, tá? Então, não se preocupem, vídeo completo logo mais no canal, esse é apenas uma experiência, e é isso. Peço de começo, obviamente também, né rapaziada, para quem gosta do canal e gosta do Peroxide, Peróxido, como você quiser chamar, que deixe o like e compartilhe o vídeo, é sério, isso ajuda muito, e assim eu posso me manter trazendo esse game, que eu estou gostando muito, por sinal. E peço também, obviamente, para quem é novo, seja muito bem-vindo, se curte o conteúdo, considere se inscrever e ativar o sininho, cada dia mais estamos próximos dos 210k de inscritos, e quem sabe no futuro 300k. E é isso, e também deixe seu comentário que ajuda muito o canal. Agora sim, simbora rapaziada, a primeira coisa que a gente tem em mente para obter uma Bankai, de acordo com as informações do Trello, que aparentemente está um pouco desatualizado, que eram as informações oficiais de updates anteriores, mas que permanecem sendo úteis, até porque uma informação ou outra não atualizaram, no caso, ou os requisitos não mudaram, sabe? No caso da Bankai, é exatamente isso, para você obter a Bankai atualmente, você precisa apenas do level 85, tá? Para poder dar início ao teste da sua Bankai. A gente não sabe se futuramente vai mudar, eu espero que não, porque eu não vejo necessidade, até porque o level 85 já é um level interessante, eu estou com quase o dobro, mas beleza. Bom, quase não, né? Faltam uns 30 levels aí, mas, bom, vocês entenderam. Diferente da início ao teste da Bankai, é bem simples, bora clicar aqui em meditar, porque agora a gente vai estar falando novamente com a nossa Zampacto, acho que seria isso no caso o nome. E no caso desse cara bem aqui, a gente vai falar novamente com esse rapaz bem aqui, né? Ele tem até nome, que no caso é o Nansuoi, beleza, eu acho que eu fiz a pronúncia errada. Mas, bom, tá ele aqui, a gente vai ter que falar com ele, e quando a gente falar com ele, basicamente ele vai ter esse diálogo bem aqui. O Wereful Watch, no caso, eu acho que é assim a pronúncia, tá? Que basicamente é aquela parada, tipo, preparado para quê? Porque ele tá perguntando se a gente está preparado, né? Se eu não me engano. Então, bom, a gente vai clicar nessa opção, né? Mano, calma aí, não, calma aí, calma aí, será que eu tenho potencial? Calma aí, eu vou traduzir isso, porque isso é que eu não vou conseguir ler, cara, calma aí. Deixa eu ver a tradução rapidinho. Sinto que você tem o poder suficiente para desbloquear todo o potencial. O teste começará quando você estiver pronto para desbloquear a Bankai. Pera, pera, ah, mano, não, calma aí, se eu começar aqui, será que eu já obtendo a minha Bankai? Tá gravando. Deixa eu ver. Opa, cara, pera, não, não começou, né? Nossa, que susto, cara, eu achei, velho, que susto, mano. Caramba, cara, que susto, eu achei que ia começar o Pv... Mano, começou o PvP. Cara, cara, mano, eu tô pronto? Não, calma aí, pera. A ideia de prosseguir, eu vou perder para ele, porque eu quero poder explicar para vocês, pelo menos, a base do que eu fiz aqui, para poder obter minha Bankai, cara. Porque, mano, eu tô feliz, eu tô feliz, eu não vou ter que passar horas pegando ponto, mas, bom, bora voltar para o mundo normal, explicar e depois a gente enfrenta a nossa Bankai, beleza? Bora lá. Bom, explicando aqui agora, eu peço até perdão, porque, cara, eu não sabia, de fato, eu já tinha em mente que talvez eu estivesse próximo, pelo menos, porque, bom, meu level é muito alto, eu faço muita invasão e time gate também, de certa forma, então é normal que eu esteja, pelo menos, próximo, né? Mas eu não esperava que eu já estava pronto, mas, bom, bora lá. Basicamente, pessoal, para você obter uma Bankai, além do level 85, você vai precisar fazer uma quest extra, no caso, né? Entre aspas, no caso. Eu vi que tinha muita gente comentando o que seria a quest do 420 pontos, eu vi escrito, meu, comentando isso, tá? Que, se eu não me engano, dando scripts aqui, eu acho que foi o Adrian Sky que nomeou isso, cara. Eu lembro de ver ele mencionando isso, foi escrito, meu, que comentou, mas eu tenho certeza que o meu inscrito deve seguir o canal dele também, porque o canal do cara é, mano, muito bom, né? Diga-se de passagem. Então, basicamente, pessoal, o que que acontece? Quando você chega no level 80, você ganha a possibilidade de obter pontos, tá? Então, você não precisa do level 85 em si. No 80, pelo que eu vi, você já começa a ganhar pontos, tá? E esses pontos vão acumulando até os 420. E como é que eu farmo esses pontos? Bem simples, tem vários métodos para a gente farmar, só que os que eu mais recomendo, no caso, no momento, tendo em mente que eu não sei tanta coisa sobre as bancais, são o Time Gate, que é o modo que, basicamente, seria aquele modo 4v4, 5v5, se eu não me engano. Eu esqueci agora qual que é a quantidade, porque faz tempo que eu não faço aqui a Time Gate, que eu tô fazendo muita invasão, que é a que eu mais recomendo. Mas, bom, basicamente, nesse modo que eu vou mostrar aí na tela para vocês como é que ele é, tá? Basicamente, nele, a gente pega, entrando no time, a gente tem que escolher o modo, o vencedor ganha 75 desses 420 pontos, tá? E o perdedor, 25. Então, é uma quantidade interessante logo de começo. Só que aqui, nesse modo, só pode ser, no caso, alcançado de uma em uma hora. E para você que não sabe onde é que fica o Time Gate, toda vez que ele for spawnado, vai avisar. E basta você clicar aqui que você consegue encontrar ele pelo mapa. Se não me engano, o ícone dele é verde, tá? Eu vou mostrar também tudo aí na tela para vocês. E ele aparece em qualquer mundo. Mundo Shinigamis, lá no mundo normal também ele aparece. Então, encontrar ele não é o difícil. O difícil, de fato, acaba sendo ganhar eles, tá? E lembrando que lá tudo é balanceado, tá? Então, os status de todo mundo vai ser de acordo com o seu. Ah, tu level 100. Vai cair um bocado de cara level 100, com os status parecidos com o seu. Bom, eu acho que vocês entenderam, né? Só que não é o que eu recomendo. O que eu recomendo, de fato, são as invasões. As invasões, a gente consegue fazê-las aqui na Soul Soul Site. Basta a gente vir bem aqui na Soul Soul Site que eu vou mostrar agora para vocês onde é que fica, ó. Cadê? Vem bem aqui no caso, né? Cadê? Pula isso aqui, cara. Cadê? Pula aqui, né? E aqui a gente vai ter esse NPC. Falando com ele, a gente pode começar as nossas invasões, tá? Eu já mostrei isso em outros vídeos, então fica citado aqui também. E eu gosto das invasões porque dá muito ponto. É muito fácil, principalmente fazendo solo. Você ganha ponto pra caramba. Então, tente fazer logo a partir do level 80. Eu não lembro se é necessário você começar o teste da sua Bankai. Eu acredito que não, porque eu demorei para começar a minha. Tanto que eu comecei, pra quem não percebeu, foi no vídeo da Shikai, porque eu nem sabia como é que era a parada da Bankai na época, sabe? Então eu acredito que não seja necessário falar. Mas por via das dúvidas, tenta a partir do level 85 falar pra pelo menos já dar início, sabe? Ao teste da sua Bankai. Aí depois você volta lá e fala novamente quando você tiver os 420 pontos. Deandre, como é que eu faço para saber se eu tenho 420? Basta você falar. Se ele falar que você tem, você já tem 420. Se falar que não tem, obviamente você não tem, né? Aí como é que eu faço para saber se eu estou próximo? Cara, você leva em conta a quantidade de invasões de Time Gate que você faz. Se você ganhou muito Time Gate, você sabe que você está próximo. Se você fez muita invasão, você sabe também que está próximo. Se você está no começo, você não está próximo. Coisa simples, básico, mas sempre bom citar dessa forma, porque tem gente que acaba não compreendendo. Mas é basicamente isso. Pegou, fez o teste dos 420 pontos, a gente vai ter o direito de enfrentar a nossa Bankai lá. E agora, bora explicar um pouco da Bankai, porque quando a gente chegar lá, a gente vai basicamente ficar na ação e não vai dar para explicar muito bem, porque eu vou ficar focado no PVP. Então, basicamente, pessoal, quando a gente chegar lá, a gente vai ter que coletar algumas espadas que estão no chão, tá? E coletando essas espadas, a gente vai ter que bater no nosso oponente até quebrar ela. Quando a gente conseguir a espada certa, se eu não me engano, são mais 8, 7 espadas, a gente vai ter a possibilidade de derrotar ele com essa espada certa, tá? Entre aspas. E ganhando dele com essa espada, a gente vai estar liberando a nossa Bankai. Não tem muito segredo. Essa é a parte que eu menos gosto, porque, cara, tudo bem que é rápido, se você for bom, mas que, mano, é aquela parada. Pode ser um pouco complicado, principalmente essa parada das Bankai, que pra mim, cara, é muito chato. Lembrando que a cada espada que você coleta no chão, mais demora para quebrar. Então, tendo tudo isso em mente, bora ir em busca da nossa Bankai aqui e enfrentar pela primeira vez, de forma séria aqui, a nossa Bankai. Lembrando que esse cara vai ter todo o Movi Set da Shikai e Bankai, se eu não me engano. Eu acho que, na verdade, vai começar pela Shikai e depois vai ativar a Bankai. Eu não lembro exatamente qual é a ordem. E também vai ter todo o meu Movi Set aqui. Então, bom, tendo isso em mente, agora sim, bora falar com ele e dar início aqui ao teste. Simbora, rapaziada. Bora lá, então. Vai, começou aqui. Vai começar as palavras aí na tela agora, né? Eu tô até... Cara, eu vou tirar o fone, porque eu não tô suportando jogar mais de fone, cara. Vai, eu não vou ouvir o som do jogo. Se ficar um pouco alto, eu peço perdão. Mas bora lá, né, cara? Ele já tá com a espada na mão lá, né? Então, beleza? Vai, pega uma espada aleatória aqui. E simbora tentar aqui. E, cara, o pior é o seguinte, calma aí. Será que dá pra ativar a minha Shikai? Não dá, né, cara? Mano, aparentemente não dá pra ativar a Shikai. Isso é triste. Mas, beleza. Taca pra longe aqui. Ok. Eu acho que eu vou acabar ativando, cara. Eu vou só ativar aqui, peraí, rapidinho. Que eu desgastei. Deixa eu acabei errando. Beleza, né? E bora. Dá mais um pouquinho de dano nele. Eu acho que eu quebrei já. Quebrou já aqui. Então, coleta essa outra aqui agora. Poxa, eu coletei a certa? Ah, não é aleatório, né? São várias espadas diferentes, cara. Beleza, véi. Beleza. Calma aí. Só vou bater nele aqui agora. Cadê? Quebrei a defesa dele. Ok. Quebrei a defesa dele agora. Eu já vou ativar aqui logo o 6, né? Porque o 6, mano... Se ativar... Nossa, quebrou de novo, velho. Perfeito, mano. Eu achei que ia demorar muito pra quebrar. Mas tá quebrando bem rápido, por sinal, né? Gostei disso, cara. Gostei. É porque me falaram que ia demorar muito pra quebrar. Eu fiquei... Pô, véi. Isso de demorar pra quebrar não é bacana, tá ligado? Não é legal. Só que, cara... Aparentemente tá quebrando em um combo máximo. Aparentemente algo do tipo assim. Então bora pegar, né? Beleza. Ele acabou me assentando aí. Eu acho que eu vou morrer nas primeiras tentativas. O cara é muito forte. Beleza. Calma aí. Ok. Consegui ali. Opa. Não consegui defender. Cara, ele é muito forte, velho. Mano, gostei demais, rapaziada. Ele realmente é forte, de fato. Isso é bom. Isso é bom pra caramba. Porque mesmo que cria aquela dificuldade, né? Extra. É legal porque não se torna algo fácil. Eu achei que ia ser fácil como foi a parada da Shikai. Porque a Shikai não foi tão difícil, né? A Shikai só foi pegar o jeito. Essa aqui agora aparenta ser um pouco mais complicado. Vou até aprender um golpe aqui que eu tinha esquecido. Que pode me ajudar muito nesse teste, tá? Tá, bora lá então. Mudei meu moveset aqui. Simbora aqui fazer o teste, né? Rapaziada. E, bom, espero que dê certo, né? Eu equipei o moveset aqui que eu acho que é interessante. Mas, cara... Bora lá, bora lá, bora lá. Tô aqui confiante de que tudo vai dar certo. Se não der certo, só tentar novamente, né? A gente sempre tem essa oportunidade de tentar novamente, né, cara? Mas bora lá. Eu coletei a espada aqui que eu tava, né? Equipado. E simbora aqui. Ativo o sero. Cadê? Ativo o sero aqui. Beleza. Eu não lembro nem se o sero, ele contribui, né? Pra ser bem sincero com vocês. Mas bora lá então. Vai, ativo o ciclone aqui. Ok, né? Calma, eu tenho que lembrar de utilizar isso aqui. Cadê? Bora ver se eu consigo ativar aqui, ó. Nossa, eu consigo ativar, só que eu não sou muito bom com essa habilidade, cara. Eu tenho que lembrar de utilizar ela direito. Porque eu realmente não uso ela com muita frequência, né? Então, eu acabo não tendo uma boa experiência com ela, né? Aparentemente. Mas beleza, vai. Quebrei a primeira espada. Não vai ser ela, não, né? Infelizmente não é assim. Mas bora lá. Taca pra longe aqui agora. Beleza. A gente não precisa de dano. A gente só precisa realmente, aparentemente, acertar várias vezes com a mesma espada. E que vai estar quebrando em algum momento, né, rapaziada? Mas bora lá. A gente tá assim aqui agora. Pega essa bem aqui. Calma aí, não dá pra pegar aquela lá. Vai, coleta isso aqui, coleta isso aqui. Beleza. Coletei. Agora, já vou acertar aqui. Droga, errei, né, rapaziada? Beleza. Lembrando que pelo que eu vi, se a gente entrar lá na próxima forma dele, é... Automaticamente descura a vida, né? O que é bom pra caramba, né? Pra ser bem sério com vocês, né? Cadê? Vai, levanta. Poxa, não levantou? Travou o meu jogo aqui, mano. Lagou, acho. Deve ter lagado, né? Eu acho, né? Mas beleza, vai. Segundo combo aqui. Eu acho que já vai, né? Quebrar. Beleza. Quebrou aqui. Já pego outra espada aqui agora. Cadê? Coleta. Coletei. Beleza. E já pode vir pra cima, cara. Pode vir pra cima. Quero poder quebrar aqui. E lembrando, né, rapaziada, que eu realmente não sei se é na última, cara. Eu espero que não seja sempre na última. Porque se for, vai ser bem complicado. Sendo bem sério com vocês, vai ser bem complicado. Só que eu acho que não é não, cara. Porque, mano, ia ser muito injusto, né? Pra ser bem sério com vocês. Eu acho que ia ser bem injusto. Mas beleza, vai. Bate nele aqui agora. Beleza. Quebramos? Não. Olha, agora tá demorando pra quebrar, pelo menos, né? Agora a gente tá vendo aquela parada de demorar pra quebrar aqui agora, né? Cadê? Opa. Defendi. Droga, não consegui contra-atacar ele ali. É. Vai ser complicado esse estágio, cara. Vai ser bem complicado. Mas quando eu conseguir, eu volto, rapaziada. Porque eu não vou mostrar pra vocês todas as minhas tentativas. Porque, cara, é complicado. É difícil. Então, eu já volto quando eu conseguir. Bom, voltando aqui, rapaziada. Após algumas horas aqui em busca da minha bancaia aqui nesse estágio final. Tivemos um progresso, de certa forma. E hoje eu vou explicar pra vocês qual foi esse progresso. Tá? Lembrando que eu não lembro se eu mencionei isso anteriormente. Mas é o seguinte. Já fica logo mencionado aqui. Basicamente, quando a gente enfrenta essa bancaia aqui. E encontra a nossa Zampacto. Eu acreditava que a gente tinha que pegar, né? E derrotar o primeiro estágio dela, sabe? Quando ela tá com a Shikai ainda. Para que a bancaia seja ativada. E a partir do momento que a bancaia foi ativada. A gente vai estar salvando naquele ponto, sabe? Porque, basicamente, quando você tem o rank menos S. Eu acreditava que era dessa forma. Você não tinha que fazer desde o começo dessa batalha. Tem que encontrar novamente a Zampacto aqui, sabe? Em meio a muitas. Só que, na verdade, infelizmente não foi assim. Porque eu queria que fosse, sabe? Na verdade, rapaziada. A partir do momento que eu encontrei a minha Zampacto. O jogo salvou. E agora não é necessário mais que eu encontre ela, tá? Entre muitas, como dito anteriormente. Agora basta eu começar. E a gente já vai começar o PVP com a vida dele já aparecendo na tela, tá? Só que aquilo. Já andrei, isso é legal. Eu não gostei. Porque eu queria que salvasse no estágio final. Quando ele tá com a bancaia ativada. Porque, mano. Que batalha difícil. É sério. Eu já tô a hora já tentando gravar esse vídeo. Eu já tô com um pouco de raiva, de certa forma. Não tô aqui lembrando, tá? Eu não pesquiso muito, rapaziada. Quando eu vou trazer minha experiência. Eu tento pesquisar o mínimo possível. Pra mostrar pra vocês realmente a experiência de alguém que não sabe tudo. É exatamente de como obter essa habilidade nova. Lembrando, como dito lá no começo do vídeo. Isso é a minha experiência realmente, tá? Então eu não sei tudo sobre a Bankai. Quando eu tiver o vídeo da Bankai guia. Eu vou saber tudo. Mas, por enquanto. Eu até peço que vocês comentem. Métodos para facilitar esse processo, sabe? Porque o único que eu encontrei aqui. Foi trocar minha Shikai. Porque, cara. Eu tava trocando Shikai. Eu já tava há muito tempo já tentando isso aqui. Então eu peguei a Gravit. Peguei a Wind aqui também. A Clone. Eu tava com a Clone também, né? E também a Glacier. Sim, eu consegui uma Lendária. Só que, cara. Eu troquei também. Porque ela é roubadíssima. Todas são muito boas, sabe? Na mão daquele boneco ali. Porque, cara. Simplesmente ele dá muito dano. Ele dá muito dano. Vocês vão ver isso agora. E eu troquei novamente para Explosion. Porque esse foi um método que eu achei para facilitar um pouco esse processo. Porque, basicamente, eu acredito que estando com uma Bankai. Que eu acredito não sendo tão forte. Seja mais fácil para mim. E eu consigo fazer um uso melhor do que ele faz. Lembrando que pode não ser exatamente isso que vai acontecer. Mas eu acredito que fazendo isso vai facilitar um pouco. E agora eu vou mostrar para vocês, obviamente. Lembrando que eu não gravei. Porque, como foi de forma precoce, eu nem esperava. Eu só tava treinando, realmente. Quando eu vi que eu encontrei, eu nem esperava que fosse salvar. Salvou? Infelizmente, cara. Como eu dito anteriormente, eu queria que o save fosse um pouco depois. Mas, bom. Aceitamos um save, né? Pelo menos tem isso, cara. Porque imagina ter que enfrentar ele três vezes, de certa forma, cara. Meio que seriam umas três vezes que a gente teria que enfrentar, lidar com ele no mapa. Então, cara. Sinceramente, eu tô grato. É isso, sabe? E agora sim, bora começar aqui. A gente não pode estar com o espada na mão. Seleciona aqui. E pronto. Como vocês podem ver, a gente já ativou a nossa Bankai, né? A nossa Sky, na verdade, né? Falei errado aqui. E agora é só esperar ele aparecer aqui. Que vai começar a batalha. Eu tô aqui parado. Porque é exatamente aqui que ele vai nascer, ó. Cadê? Vai aqui agora. Acertei. Eu errei, cara. O time, mano. Eu quero acertar esse time, porque acertando isso a gente consegue, né? Acertar ele perfeitamente, cara. Mas beleza. Vai fazer o quê? Bora ativar isso aqui agora, né? Beleza. Acertei ele um pouquinho ali. É, ele me acertou também. Fazer o quê, né? Bora ativar isso aqui. Oxe, cadê ele? Nossa, cara. Foi ali, velho. Eu nem vi onde é que ele tava, mano. Na moral. Cadê? Defende. Opa, não me acertou. Cadê? Distancei um pouco. Ok, ele vai avançar aqui. Eu consegui. Droga, eu não consegui, cara. Cadê? Distancia aqui. Cai no chão. Nossa, eu achei que eu tava com a vantagem, cara. Cadê? Vai, ativa isso aqui. Beleza. Nossa, olha o tanto de vida que tira, velho. Na moral, o que me deixa triste é porque, pô, essa primeira parte, ela não é tão complicada de se passar depois de algumas tentativas, sabe? Só que, mano, a segunda, mano, depois disso é difícil. É quase impossível para mim, velho. É sério. A gente vai falar, nossa, pra mim foi muito fácil, Jandre. Pra ti, cara. Pra ti. Porque pra mim tá complicado. Eu tô quase pesquisando o melhor método possível, porque tá demorando muito. Então eu quero postar esse vídeo o mais rápido possível, cara. Só que esse processo tá demorado demais. Sério, rapaziada. É coisa de maluco. Eu acho que é uma das missões mais difíceis que eu já tive que trazer nesse canal, sabe? Porque, realmente, quando eu vou jogar algum game, normalmente pode ser difícil. Só que, cara, eu sempre passo. Aqui, eu tô com raiva já, porque tá demorando, velho. Mas bora lá. Novamente, mesma coisa aqui, né? Aquela foi minha primeira vez com a Explosion. Então, bora aqui novamente, né? E lembrando que eu não tenho último golpe, tá? Infelizmente, eu não tenho. Então, bom, vou ficar aqui agora, né? E bora ver se eu consigo acertar o time certo. Bora ver. Um, dois, três. Vai. Ativei. Eu errei, cara. Não é possível, cara. Eu acertei aquilo, eu tenho certeza disso, velho. Não é possível que eu errei aquilo ali. Na moral, velho. Olha, errei novamente. Mano, nossa, eu tô com o Zerrinho, velho, que eu tô... Eu tô triste, pô. Mano, olha isso. Perdi. Cara, é muito forte, velho. Como é que ele dá tanto, tanto dano, velho? Não é possível, velho. Isso é muito dano, rapaziada. Beleza. Agora sim. Bankai ativado. A partir do momento que eu ativo a Bankai, eu recupero um pouquinho de vida. E ele, né, recupera toda a vida. Então, é isso, rapaziada. E, bom, eu levei o golpe hit-kill. Mas, como vocês podem ver, basicamente é isso. Bankai ativado. Você vai ganhar agora dele com a Bankai dele ativado, né? E quando a gente ganha, a gente libera a nossa, né? E agora eu vou fazer um corte. Daqui, mano, um ano eu volto pra mostrar pra vocês. Porque, cara, vai ser uma tarefa difícil demais agora essa final. Tudo já foi meio complicado, mas essa parte final é pior, se bobear. A pior coisa é o final, cara. Nossa. Mas é isso. Bora lá. Mano. É isso. Finalmente. Temos a Bankai aqui na conta. Agora, eis a questão. Como é que ativa? Calma aí. Deixa eu clicar aqui o E, né? No caso. Aperta G aqui, né? Já vai direto? Eu acredito que não, né? Não foi direto e... Agora sim, cara. Bankai, mano. Nossa, ficou bonito pra caramba, cara. Mano. O que tu achou, Netinho? Tu achou que ficou legal? Cara, ficou... Mano. Mano, na moral, rapaziada, vocês não estão ligados. Eu e o Neto, a gente já tá preparando esse vídeo já. Quantos dias? Três ou quatro dias? Mano, faz tempo. Foi difícil, foi difícil. Depois a gente aprende aí se tem mais jeitos. No caso, pra facilitar esse processo, a gente ensina pra vocês depois. Mas essa é a nossa experiência. Mano, muito... Mano, complicado, complicado. Mas bora lá. Bora utilizar alguns golpes, né? Aparentemente, tem o total só de dois golpes pra utilizar na nossa Bankai. Então, tendo isso em mente, agora, mano, a gente vai ter que enxerar a barra, né? Velho. Nossa, tinha esquecido disso, velho. Calma aí. Vou enxer ela aqui novamente, então, pra mostrar pra vocês como é que é a nossa Bankai. Bom, bora lá então, né, pessoal? Pessoal, já aproveitei logo aqui pra deixar um golpe separado, que aparentemente eu acho que é o único da Bankai, se eu não estiver enganado, tá? Eu acho que a gente ganha um golpe, aumento de dano e esse por diante, né? Então, bora lá, né? Primeiramente, a gente tem que pegar, né, e ativar. Bora pra um local onde a gente tem algum Soul Reaper para fazer o teste, né? No caso, bora fazendo esse Itigo Canic aqui mesmo. E como a gente fez anteriormente, ativa a Bankai aqui apertando o G, né? Ok, ativando a Bankai e bora utilizar aqui o terceiro golpe. Bora ver aqui como que é. Ah, é o mesmo golpe que ele utilizava em mim, né, cara? Mano, muito bacana, só que aquela parada é Hit Kill? Só quero saber isso. Será que é Hit Kill? Né, de fato, cara, mano, se isso for... Eu costumo falar HS, eu tô muito acostumado a falar HS. Se isso for, mano, um Hit pra matar, no caso, se for apenas isso pra poder finalizar a maioria dos inimigos, vale a pena. De fato, vai valer muito a pena. Mas fica naquela dúvida, será que só tem esse golpe, cara? Porque, óbvio, né, não, obviamente, sendo ingrato, né? Porque, pô, tem buff aqui, tem uma porrada de coisa quando a gente ativa a Bankai. Mas é aquilo, né, cara? Fica essa pergunta. Será que é só isso mesmo, velho? Porque se for, tá tranquilo, mas se não for, a gente vai em busca do que tiver a mais aí nessa Bankai, né? E, bom, foi esse o vídeo, né? Essa foi minha experiência aqui, obtendo a minha primeira Bankai aqui no Peroxide. Novamente, peço perdão pela demora, rapaziada. Porque, bom, foi o processo, foi bem complicado pra primeira vez fazendo isso. E, obviamente, para quem tiver alguma dica para facilitar esse processo, para quem tiver algum comentário que possa corrigir algum comentário meu, fique à vontade, tá? Porque isso acrescenta ao vídeo. E, de resto, fiquem de olho no canal que logo mais tem um guia aí da Bankai aí para vocês. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Tamo junto. E eu vejo vocês no próximo vídeo de Peroxide ou Peróxido aqui no canal. Tamo junto e até a próxima. Fui! Calma, calma que o vídeo não vai acabar por aqui, não. Fica aqui o agradecimento a todos aqueles que se tornaram membro ou impulsionador do grupo do Discord. Muito obrigado mesmo. O nome de vocês estão listados aí na tela. Saibam que vocês fazem total diferença. Poxa esse apoio, a gente pode continuar produzindo vários eventos e sorteios lá no Discord. E também a gente pode se manter sempre gravando o vídeo com a melhor qualidade possível e tentando sempre melhorar aqui no canal, ok? Muito, muito obrigado mesmo. E agora sim, até o próximo vídeo. Tchau!